Essa semana completou cinco anos de tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas em 2015. Eu preciso cantar essa música, eu quero contar com a sua ajuda, com a ajuda do Jonas também, pra gente cantar essas próximas músicas, porque eu não sou forte o bastante pra cantar sozinho. São pesadas, são pesadas, são pesadas. Você vai cantar junto comigo? Canto. Então puxa aí pra mim, vai. Traz um querosene, hein, meu filho. Por favor. Tchau, tchau. Te falei, mas você não me ouviu. Que se vê na ilusão, o vazio que você deixou em mim, maltratou o meu coração, não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Se verá triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Que se abre aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me quando tudo começou. Começou o amor, você era a mulher que eu tão sonhei. Não ganhei, pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga seu caminho que eu vou, em busca de um medo da mão. Acho que você não entendeu, não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Acho que você não entendeu, que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou, em busca de um medo da mão. Acho que você não entendeu, se acabou o meu amor, não terá mais. Não terá mais uma vez. E por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Com você, com você, com você. 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 Lindo. 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 Sei que seu coração gritou Na última moda certamente é que o DJ tocou O pior era aquela que a DJ dançava A saudade bateu e você chorou É assim que é difícil De se me perguntar Como se tudo isso Quando me passei Por esse espaço bocado Sobre, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Tanto me passei Que te liguei, beba, bola de hora Que nem sempre tá fazendo agora Ligando a boca Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Amar A mulher, que doido E o que temos pra hoje é saudade Só um mais mais cura Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade O nosso lugarzinho de amor O nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu só Minhas mãos vão me enxando pra ligar Quero quatro pra falar Oh, 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 oh Cê que sabe, amor Tira a gente de cachorro Total, tempo Mesmo assim, eu te entendo Te espero Oh, 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 oh Cê que sabe, amor Já é tarde, tá frio É noite, eu só Minhas mãos vão me enxando pra ligar Quero quatro pra falar Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Se a gente fica junto Eu dá um tempo Mesmo assim, eu te espero Te espero Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Cê que sabe, amor Se a gente fica junto Eu dá um tempo Te espero Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Que nem somos tão perto Tão perto O coração O coração O coração Cê que sabe, amor O que venho fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Não sou culpado Pelos seus erros Quem diria que um dia Os papéis iam se beber E não toque mais O nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem você Inocente e me escuta Calada E vê se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que julgou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela Que eu estou Quem diria que um dia Os papéis iam se inverter E não toque mais O nome dela Não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora Já pode ir embora Que não tem você Então senta e me escuta Calada E vê se não chora Ela quis um amor Que um dia você Jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que Do jeito que eu sou Do jeito que você Me deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que julgou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou E é com ela que eu estou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que Jogou as minhas lágrimas Chegou as minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou É com ela que eu estou Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido E vai saber O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Oh 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 Na 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 E vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa paz Um minuto, uma hora, importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola É que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh, outro momento Outra vida inteira Oh, amor Oh, não, não Gustavo Eu posso fazer uma homenagem aqui? Por favor, gato, fica à vontade Eu compus uma música alguns dias atrás O nome dessa música é Melhor Amigo Eu quero oferecer essa música para todas as pessoas Assim como você Eu sei que você já perdeu uma pessoa muito importante na sua vida Para todas as pessoas que estão assistindo a gente Que já perderam uma pessoa muito importante na vida de vocês Essa música eu fiz com o intuito de trazer uma consolação De trazer um alento para a vida de vocês, para a minha vida também E desde que eu fiz essa música junto com os meus amigos Com os meus parceiros compositores dessa música Eu escuto ela todos os dias E eu consigo me confortar demais Com essas palavras É como se a gente estivesse ouvindo Aquela pessoa que já se foi Falando tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir Como eu já disse, o nome dessa música é Melhor Amigo É uma música que eu fiz em homenagem ao meu irmão E ela é mais ou menos assim Tô feliz porque você já voltou a sorrir E tirou da sua boca a frase que não vive sem mim Vivi sim Até seu chefe insuportável aumentou seu salário Tá indo pro cinema quase todo sábado Só tá faltando a gaúcha e a rua Você é mais forte do que eu pensava Fora bem, está dando conta de manter a nossa casa Você não mudou nada, acorda de mal humor E leva um mês pra entender uma piada Se você precisa Nem precisa chamar Eu tô mais perto do que imagina Você nem sabe, mas tô pronto pra te ajudar Pra cuidar de você Fiz uma amizade aqui por sua casa Virei melhor amigo Do seu anjo Tão com a herda Uh, 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 uh Até seu chefe insuportavelmente o seu salário Aindo pro cinema quase todo sábado Só tá faltando o agarro e o cigarro Você é mais forte do que eu pensava Parabéns, tá dando conta de manter a nossa casa Se não mandou nada, agora eu te mando E levo um mês pra entender uma piada Se você precisa, nem precisa chamar Eu tô mais perto do que imagina Você nem sabe, mas tô pronto pra te ajudar Pra cuidar de você Fiz uma amizade aqui por sua casa Virei melhor amigo do seu anjo Tô com a abra Oh 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 Eu feliz no que você já voltou a sorrir